O presidente da Câmara Municipal de Porto Novo presidiu nesta quinta-feira dois atos de lançamento de obras de requalificação urbana e ambiental que irão ligar Alto Miradouro, Alto São Tomé e Ribeira da Crujinha a Xande Matinho. Projetos que, segundo Aníbal Fonseca, são estruturantes e que vão facilitar a vida das populações. Duas obras que, segundo os moradores, são de extrema importância. A segunda, por exemplo, irá melhorar o acesso ao centro de saúde, uma grande mais-valia para a população. A via de acesso era interditada, dando que ela era facultativa. Então, nós temos muitas dificuldades em chegar a um hospital, não se perdem dele. Então, agora, nós nos sentimos mais próximos do hospital, tendo em conta que, com este calcetamento, nós conseguimos ter aproveito e nós conseguimos chegar no hospital mais rapidamente para ser socorrido. É de novo a essa obra, que é mais uma via de porta de entrada de Porto Novo, onde é que nós botemos acesso à saída de Cais de Porto Novo, direto para o centro de MEC, que é uma comunidade muito grande. Então, é de facilitar, é felicitar a obra que tem que ser feita aí e esperar que a obra te dê no fim e com sucesso. A Requalificação Urbana e Ambiental de Alto Miradouro é uma obra financiada pelo Ministério do Turismo e Transportes, com uma extensão de cerca de 300 metros. Consiste na continuidade do projeto já iniciado naquela comunidade, conforme explicou a autarca portonovense Aníbal Fonseca. Ele é para fazer ligação lá na zona principal da entrada, na cidade de Porto Novo, portanto, entrada na ilha de São Doutão, para ligar aquela zona de Cais que é Alto Miradouro, Alto São Tomé, e depois os outros bairros e localidades da cidade de Porto Novo. A Requalificação Urbana e Ambiental da via Caliga Ribeira de Corujinha, a Xande Matinho, tem uma extensão de cerca de 700 metros e, nas palavras de Aníbal Fonseca, trata-se da realização de um sonho da população. Tem na Ribeira de Corujinha, não tinha materializado também, é um grande sonho da comunidade, que é um via estruturante de ligação da Ides Bairro da Ribeira de Corujinha, que é a Xande Matinho e, essencialmente, a ligação com o centro de saúde. Por isso é que ele é estruturante e não tinha investido nas duas, portanto, que é lá 13.500 e cerca de 23.000, portanto, não tinha falado 36.000 pontos mais de investimento na requalificação urbana e na cidade de Porto Novo. Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, a próxima aposta vai responder a uma reivindicação antiga dos portonovenses que irá completar uma via alternativa na cidade, nomeadamente uma ponta para ligar Branquinho à Xande Itália e outra que liga Ribeira de Corujinha a Berlim. A Câmara Municipal do Porto Novo